O prefeito Arilafim está em Brasília para uma reunião com os responsáveis pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Em pauta está o aeroporto regional Adolino Bedim. De acordo com a nota emitida ontem pela prefeitura, a partir deste momento a administração municipal passa a assumir o gerenciamento do aeroporto. A intenção é liberar uma nova licença provisória para que o local possa voltar a receber voos comerciais. O assunto também será tratado pelo prefeito, juntamente com os diretores da Azul Linhas Aéreas. A certificação provisória concedida pela ANAC para que o aeroporto possa operar esses voos comerciais terminou no dia 5 de maio. Por esse motivo, a Azul suspendeu os voos entre os dias 8 e 13 deste mês, até que a comissão aeroportuária e a prefeitura regularizassem a situação. Fiscais da ANAC estiveram no município em abril e no início deste mês. Realizaram uma vistoria, mas detectaram 43 situações que precisam ser regularizadas. Há exemplos de questões relacionadas ao asfalto e também a inclusão do Centro Integrado de Operações Aéreas, o CIOPAER, no plano diretor do município. Obrigado. Obrigado.